Olha só gente, nós vamos agora para uma categoria especial, uma categoria especial devido a um ano tão emblemático como o ano de 2020. Diretamente de Arthur Nogueira para um destaque nacional. Então, este instituto de Arthur Nogueira, fundado em Arthur Nogueira, criou o primeiro hospital de campanha contra o coronavírus do Brasil. Isso mesmo, o instituto criado em Arthur Nogueira, criou o primeiro hospital de campanha contra o coronavírus do Brasil. Em apenas cinco dias, foram mais de 3 mil metros quadrados de construção, com um total de 70 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. Uma referência nacional. Olha aí. Categoria Combate a Covid-19. Durante o período mais intenso da pandemia, o Instituto Medizin de Saúde, em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, ergueu o primeiro hospital de campanha contra o coronavírus do Brasil, em apenas cinco dias. Foram mais de 3 mil metros quadrados de construção, com um total de 70 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. Além disso, o Instituto Medizin contou com todo o apoio da Plan Saúde e Assistência Médica, como o único plano de saúde do país a ajudar no combate ao coronavírus. Homenageamos agora, na categoria Combate a Covid-19, o Instituto Medizin. Gente, de Arthur Nogueira para o mundo, fazendo esse trabalho espetacular, que salvou muitas e muitas vidas. Representando o Instituto Medizin, a doutora Liliana Dutra. Muito obrigado, doutora. Eu quero agradecer a todos, e a Deus em primeiro lugar, o sentimento é de gratidão, de vitória, e também na pessoa de três funcionários que estiveram comigo lá, no hospital de campanha, a Selma, a Carol e o Rafa. Nós queremos agradecer a todos os mais de 300 funcionários que estiveram conosco lá, toda uma equipe médica dedicada, e que continuam nas suas lutas, ainda hoje, contra essa doença.